Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que mudaram aí na minha cabeça desde que eu me formei na graduação. A minha última semana de trabalho, ela foi muito intensa e eu passei por altos e baixos, assim, momentos que eu estava muito feliz, momentos que eu estava muito triste, momentos que eu estava muito esperançosa e muito no fundo do poço mesmo, não sabendo o que eu ia fazer da minha vida. Contextualizando um pouquinho quem está chegando por agora, eu sou a Júlia, sou engenheira de computação e eu sou sócia fundadora de uma startup de hardware aqui no Brasil. Nós estamos desenvolvendo os Electroblocks, que são um brinquedo educacional que tem como objetivo trazer experiências com eletrônica para pessoas que nunca mexeram com eletrônica antes na vida. E em uma das partes do desenvolvimento desse produto, que são muitos aspectos, muitas partes, tem a parte de hardware, que é a parte da empresa onde eu sou responsável. E nesse momento, na constituição do nosso negócio, da nossa empresa, do nosso produto, o que a gente está fazendo é um lote protótipo de plaquinhas com o nosso novo projeto. A gente teve uma modificação bastante intensa desde a nossa última versão e a gente precisa testar essa nova versão para depois validar se ela vai ser a versão que a gente vai realmente produzir em grande escala. Ou se a gente vai precisar fazer algumas alterações antes de mandar para a produção, que, no caso, já tem muitas alterações para serem feitas, muitas mesmo. Vocês sabem que desde o primeiro vídeo que eu posto aqui no canal, eu sempre compartilho as minhas dificuldades e eu sou muito sincera sobre as coisas que eu não sei fazer. Então, eu estou vivenciando um momento muito difícil, porque a empresa e o nosso negócio necessita de conhecimentos que eu não tenho, porque eu nunca fiz isso antes na vida. E tem sido muito difícil, de verdade, entender isso e lidar com isso. Durante a graduação, era um pouquinho mais simples quando tu não sabia alguma coisa. Porque toda vez que tu não sabia muito bem algum assunto, tu tinha várias outras pessoas que estavam ali vivenciando aquele mesmo momento e aquela mesma dificuldade junto contigo para te trocar uma ideia, desabafar ou até tentar entender um pouquinho do que a pessoa entendeu, compartilhar um pouquinho do que tu entendeu e juntos conseguirem um conhecimento um pouquinho mais elaborado sobre esse assunto do que os dois tinham antes, sabe? Na graduação existe muita troca. E uma coisa também que deixa a gente bastante confortável é que tu pode não saber nada sobre algum assunto, mas tu tem a segurança de que pelo menos o teu professor sabe sobre aquilo e se tu conseguir sentar, às vezes, alguns minutinhos com ele, ele vai conseguir te passar um pouco sobre aquele conhecimento. Já no que eu estou vivenciando nesse momento, que é a constituição do nosso negócio, dificuldades muito específicas do nosso negócio, a troca é muito complexa, porque eu não tenho pessoas para trocar comigo. A nossa equipe é extremamente pequena, porque nós estamos começando, e eu não tenho pessoas que estão vivenciando aquele mesmo momento, aquela mesma dificuldade, e olhando para aqueles mesmos problemas. Então, quando eu tenho uma dificuldade, essa dificuldade, ela parece que se intensifica. E também traz junto com essa dificuldade, um certo medo de não conseguir vencer essa dificuldade. Porque as coisas começam a depender muito de mim. E quando eu começo a perceber que eu não tenho o conhecimento necessário para passar dessa etapa, é desesperador, é muito triste. E no meio dessa semana maluca, no meio de tantas dificuldades, e tantos insights, e de tantos momentos onde eu tinha certeza que eu sabia de alguma coisa, e de repente eu já não sabia mais, e depois de dois minutos eu já achava que eu já sabia de novo. No meio de toda essa bagunça, eu comecei a pensar o porquê que eu estava tendo tanta dificuldade assim. E tentar entender porquê que eu estava nessa situação? Porquê que estava sendo tão difícil aquilo ali? Porque de verdade, os problemas que a gente está passando nesse momento, eles não são os problemas mais complexos do mundo. Só que eles são problemas recorrentes de uma prática. Enquanto a gente está projetando alguma coisa, enquanto a gente está imaginando como as coisas vão ser, é muito complexo, porque tu precisa elaborar todas aquelas coisas, mas é muito mais difícil quando tu está colocando a mão na massa, e fazendo aquele negócio funcionar de certa forma, ou tentando fazer esse negócio funcionar. E nesse momento, que é de fato construir o hardware, é muito complexo, porque me falta muita prática. Me falta prática em construir isso. Claro que tem todo aquele negócio de como é que eu teria essa experiência antes se eu nunca fiz esse negócio antes. Mas não é exatamente de construir o que a gente está construindo, mas ter uma prática de construção de hardware antes. Então eu cheguei à conclusão de que a maneira com que eu levei a minha graduação, não teria como eu ter esses conhecimentos que estão me faltando hoje, no momento que eu preciso deles hoje. E não entendam errado. Não quer dizer que a universidade falhou comigo, ou que foi fraca, ou que qualquer coisa desse tipo que vocês podem estar pensando e que adoram criticar. Não é nada disso. Vocês sabem quanto eu amei a minha experiência de graduação, e a experiência que eu tive dentro da universidade. E de verdade, eles me prepararam para estar vivenciando esse momento agora, de ter essas dificuldades. porque se eu não tivesse os conhecimentos da graduação, eu não chegaria nem a ter essas dificuldades, porque provavelmente eu teria morrido muito antes. Ficou estranho. Não morrido de perder a vida, é morrido de morrer o meu negócio, tá? Então a experiência que eu tive na graduação, ela foi extremamente rica. Ela fez com que eu entendesse e entrasse nesse mundo que é trabalhar com tecnologia. Só que existem problemas do mundo dos negócios, do mundo do trabalho, que eu nunca tinha vivenciado antes. E que eu só conseguiria essas experiências se eu tivesse algum tipo de estágio, se eu tivesse participado de alguma empresa, de algum estágio, de algum processo, de qualquer coisa que envolvesse exatamente esses conhecimentos. Porque são conhecimentos específicos de quem está trabalhando, e não de quem está estudando ou aprendendo. E que de verdade eu só iria aprender essas coisas mesmo trabalhando com elas, mexendo com elas e praticando elas. Porque senão de verdade esses conhecimentos não iam fazer sentido. Então eu comecei a sentir o quanto fez falta pra mim não ter feito nenhum tipo de estágio em alguma empresa durante a graduação, numa empresa que trabalhasse com hardware. Durante todo o meu tempo de graduação eu fui bolsista dentro da universidade, eu participei de laboratórios de pesquisa, desenvolvi pesquisas maravilhosas, e de verdade eu não troco esse tempo e essa experiência por nada. E se eu não tivesse tido essa experiência eu nunca estaria participando como sócia fundadora dos Eletroblocks, porque talvez os Eletroblocks nem existissem se não fosse assim. Mas essa percepção que eu estou tendo sobre ter uma experiência de trabalho, ela não parecia tão significativa quando eu estava na graduação quanto parece agora. Hoje eu sei que me falta muita prática, me faltam muitos conhecimentos. E de certa forma eu acho que é muito complexo eu estar tentando adquirir esses conhecimentos ao mesmo tempo que eu estou tentando fazer uma coisa tão importante, que é um trabalho fundamental pra mim, uma empresa. O que eu percebo que seria tipo um movimento ideal, seria que eu tivesse tido algum tipo de experiência de trabalho, nem que fosse participar do dia a dia de uma empresa em algo extremamente simples, como, sei lá, montar as placas eletrônicas de algum local, desenvolver nem que fosse uma etapa bem pequenininha dentro de um processo bem grandão. O que me faria ter a experiência não só dos conhecimentos necessários pra desenvolver aquilo, mas também os conhecimentos necessários pra fazer aquilo acontecer. Porque fazer acontecer existem vários outros conhecimentos, processos, palavrinhas e coisas que a graduação, infelizmente, não dá pra gente. E acredito que isso seja natural mesmo, porque como eu falei pra vocês, não teria sentido eu começar a explorar todas essas coisas do mundo do trabalho em um momento onde eu nem conhecia sobre esse mundo. E é isso, eu precisava falar com alguém sobre isso. Muito obrigada por estarem aqui e me fazerem companhia nesse momento de conversa. Se não curtiu esse momento também, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva nesse canal maravilhoso pra me ajudar aqui a crescer no YouTube. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus